A Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma videoaula. Aqui é a tia Dani, do Setor 5, de Osasco, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, crianças, pega aí a Bíblia, chama o papai e a mamãe para ajudar a achar o versículo. Você que não sabe achar ainda, procurar. E nós vamos aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da Revista dos Primários, de 7 a 8 anos. E a nossa lição de hoje é a primeira confusão de línguas. Vamos ver o que vai acontecer nessa história bíblica? Então, crianças, vamos começar a nossa história de hoje. A nossa história, depois do dilúvio, do grande dilúvio, A família de Noé, ela se multiplicou aqui na Terra. Então, foi nascendo pessoas, um monte de gente. E daí, eles ficaram ali, num lugar só. E de repente, tiveram a ideia de fazer uma torre. Eles falaram, vamos fazer uma torre? Uma torre bem alta, que toque os céus. Então, conversou com toda aquela população e a população começou a fazer aquela torre, sabe? Pegaram argamassa, betume, pedra, cimento, para fazer uma torre bem forte, bem alta, para até tocar no céu. Então, o que aconteceu? Olha só. Eles fizeram, olha só, os trabalhadores, né? Um estava com um machado, quebrando a pedra, né? Outro com a pá, outro subindo. Então, o que aconteceu? Eles iam pedindo os materiais e o outro ia dando. Um mutirão mesmo que eles fizeram. Para quê? Para tocar no céu essa torre. Aí, o que aconteceu com essa torre? Sabe por que eles queriam fazer essa torre? Eles falaram assim, vamos fazer uma torre bem alta. Para que todos vejam essa torre. Para que todos conheçam a nossa cidade. Para que o nosso nome seja conhecido em todos os lugares. Só que sabe o que aconteceu, crianças? Deus não se agradou disso. Deus não se agradou. Porque eles queriam, eles estavam sendo orgulhosos. Eles estavam querendo que o nome deles aparecesse na história. Que o nome deles fossem visto. Que as pessoas admirassem eles. E daí, Deus não se agradando disso. Sabe o que Deus fez? Fez. É o que diz aqui na história. A confusão de línguas. É, é sim. De repente, olha o que aconteceu. Estava lá o mutirão. Todos os trabalhadores. Só que o que que acontecia? Esse pedia a pedra. E ele não entendia mais o que que era que ele estava falando. Porque antes todos falavam uma língua só. Todo o povo que morava nessa terra. Só falava uma língua. Então, todos se entendiam. Se gritassem. Oh, traz a pedra aí. O outro ia lá levar a pedra. Só que agora, olha o que que aconteceu. Deus permitiu e misturou as línguas. Várias línguas. Por isso que hoje nós temos vários idiomas. Temos português, japonês, francês, espanhol, italiano, alemão. Não é? Por exemplo, a pessoa que fala inglês e não estudou para falar português. Não vai entender o que a gente fala. Se eles ouvirem a gente falando. Não é verdade? A não ser que eles vão lá, vão estudar. Ainda vai demorar aquele tempo para entender. Então, o que que aconteceu? Olha só. Eles pediam pedra. O outro não sabia o que estava pedindo. Oh, traz o cimento. O outro levava um tijolo. Então, houve-se uma grande confusão. E eles ficaram o quê? Muito desanimados. Porque eles ficaram... Olha só. Olha a cara de desânimo deles. Olha aqui, ó. Eles ficaram desanimados. Porque eles ficavam pensando. Poxa vida. O que que o outro está falando para mim? Está pedindo o quê? Está pedindo uma coisa? Eu estou dando outra? Ixi, a obra começou a ficar devagar. Até que sabe o que que eles fizeram? Eles desistiram de fazer. Parou a construção. Porque eles desanimaram. E sabe o que que eles fizeram? Eles foram se juntando. Aquelas pessoas que falavam, por exemplo, assim, a tia vai conjecturar aqui. Todas que falavam português. Eles se juntaram e foram para um lugar. Todos que falavam inglês. Se juntaram aí. Foram conversando. Ai, ele fala a mesma língua que eu. Então, eles foram pegando aquelas pessoas que falavam a mesma língua e foram para outro lugar. E assim se populou o mundo inteiro. Porque essa era a vontade de Deus. Mas o orgulho entrou no coração do homem. E por que que Deus fez isso? Porque não é o nome deles que tinham que ser conhecido e engrandecido. É o nome de Jesus. É o nome de Deus que tinha que ficar sendo conhecido. Então, aquela torre parou. Parou a construção. E foi dado o nome dela de Torre de Babel. Babel, porque significa confusão. Porque como cada um falava em um idioma, em uma língua, se tornou uma grande confusão. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que fazer o nome de Jesus Cristo. Do nosso Deus ser glorificado. Ser conhecido em toda a terra. Vamos ver o nosso textuário, o que o nosso textuário diz? Vamos lá? Pega a sua Bíblia. Pega aí, criança, a sua Bíblia. Corre lá. Corre lá que a tia Dani espera um pouquinho. Corre lá, vamos pegar a Bíblia aqui. O nosso textuário se encontra em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Nós vamos ver só um pedacinho dele, que é o nosso textuário da história. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Porque aquele que teve a ideia de pegar e construir aquela torre e ser reconhecido, ele foi humilhado. Porque ele não conseguiu concluir aquela torre. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque nós fomos criados com o objetivo de adorar, de glorificar a Deus através da nossa vida. As pessoas têm que ver Deus em nossas vidas. E não o nosso nome ficar sendo glorificado por alguma coisa bem, alguma coisa grande que nós fizemos. Porque grande é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus grande e todo poderoso. Então, nós sempre que nós tivermos a oportunidade, devemos falar do nome de Jesus. Para ele ser reconhecido. Para o nome dele ser reconhecido em toda a terra. Então, agora, crianças, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa videoaula. E querendo Deus, logo, logo, nós estaremos todos juntos na sala, aprendendo pessoalmente, presencialmente, mais e mais histórias da palavra do Senhor. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula? Senhor, muito obrigado por mais uma videoaula. Nós sabemos, Senhor, que está próximo, próximo de nós estarmos presencialmente, aprendendo em sala de aula, todos juntos, reunidos. Muito obrigado por nos guardar e nos livrar até aqui. E eu sei que o Senhor irá continuar nos livrando e nos guardando. Senhor, nos dê uma semana de vitória. Uma semana de proteção. Uma semana que em nossas vidas, em nossas vidas, o Senhor possa ser maior. E que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado através das nossas vidas. E que possamos levar a mensagem do amor de Deus a cada coração. Senhor, abençoa cada tio, tia, vovô, vovó, mamãe, papai, a cada um que está aqui assistindo essa aula. A cada um dos alunos que irão assistir essa aula. Abençoa, Senhor, dê sabedoria a cada um deles. Assim nós pedimos e agradecemos certa da Tua resposta. Amém. Crianças, até a próxima aula. Querendo Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo grande no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.